Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao Momento da Dança. Eu sou o Roger Venâncio e no programa de hoje vamos continuar falando das danças populares. Só que hoje o nosso foco é falar da região sul do país. Se você já curtiu o tema, já chega dando aquele like para fortalecer o trabalho das fábricas de cultura. Bom pessoal, por último e não menos importante, hoje o nosso foco vai ser falar sobre a região sul do país. E como todos sabem, a região do sul é composta pelos seguintes estados. Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então é isso, vamos lá! Vamos começar falando do estado do Rio Grande do Sul pela dança Chimarrita. O Chimarrita é uma dança do folclore gaúcho. Teve origem no arquipélago dos Açores e na Ilha da Madeira. E foi trazida de Portugal por colonos açorianos na segunda metade do século XVIII. Desde a sua chegada ao Rio Grande do Sul, a Chimarrita, que era a forma originária de como era designada, era inicialmente realizada com os casais juntos dançando algo parecido com as valsas. Depois as duplas passam a dançar em várias direções e mais separados. Em algumas partes, eles dançam juntos no passo bem conhecido que é o 2 pra cá e 2 pra lá. A partir de alguns movimentos, o homem, chamado de peão, e a mulher, que recebe o nome de prenda, temos alguns nomes dos passos, como o rufado, simples dança, sem batidas dos pés e no chão e das mãos, o valsada, sem batidas dos pés e das mãos, o rufando, onde os passos são valsados as batidas ritmadas das palmas e do sapateado. Os figurantes dispõem-se em filas e depois seguem assim, até formarem uma roda, um atrás do outro. O passo é lento e atraente. É um baile cantado, onde há solo e coro. E a próxima dança da nossa lista é chamada de vaneirão, ou vaneira, ou vaneirinha. É um ritmo bastante comum no seu estado e tem suas origens na cidade de Havana, em Cuba. A origem da vaneira remete ao ritmo cubano, ravaneira ou ravaneira, em algumas tradições para o português. É um estilo musical criado em Havana. A ravaneira foi a primeira música genuinamente afro-latino-americana, que foi levada a Cuba para salões europeus por volta do século XVII. Foi sofrendo alterações em alguma estrutura básica devido aos arranjos que lhe deram aos músicos na Europa e assim. Alterada, voltou às Américas através dos imigrantes, portugueses e espanhóis, por volta de 1866. Sua influência iniciou sobre o Rio Grande do Sul. O nome da dança se altera conforme o ritmo, pois se ele for lento, recebe o nome de vaneirinha, se for rápido, vaneirão, e moderado, vaneira. Os passos são realizados com dois para lá e dois para cá, sendo que são alternados com quatro movimentos de cada lado. E agora, vamos falar da dança chula. A chula tem bastante semelhança com o lundu sapateado, encontrado em outros estados do Brasil. A chula do Rio Grande do Sul vem da chula de Portugal. A chula é baseada em batida dos pés. Essa dança é praticada só por homens e representa um desafio. Uma lança é colocada no chão e três homens em suas extremidades ao som da gaita gaúcha, que em alguns lugares é chamada de sanfona. Eles sapateiam de diversas formas e, após realizar uma sequência de passos, outro dançarino vai executar os movimentos e deve realizar de forma mais difícil que o anterior. Tudo isso acontece sobre música de uma gaita gaúcha. O dançarino que vence o desafio é aquele que realiza uma coreografia mais difícil que os companheiros, quando encosta na vara ou quando, por algum motivo, perde o ritmo. A chula antigamente era usada durante os bailes, onde os peões queriam dançar com a mesma prenda. Então, desafiavam-se. Aquele que fizesse o passo, em sapateio, sem erros, teria o direito de dançar com esta prenda pelo resto do baile. Hoje, essa dança é mostrada apenas de forma cultural durante os eventos como rodeios, festas, entre outros. A próxima dança da nossa lista é chamada de pezinho. O pezinho é a única dança rio-grandense em que todos os participantes cantam obrigatoriamente. A dança tem origem portuguesa e conseguiu atrair adeptos do Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. A dança possui duas figuras fundamentais. A marcação de pés, feita com uma das mãos dadas, e a mão que corresponde ao pé em movimento, ou com ambas as mãos soltas, é o giro de braço dado, acompanhado de comprimentos. A coreografia se altera entre os passos ritmados pelos pés e das duplas que rodam em torno de si. Os pares são independentes e se organizam em fileiras opostas ou em círculos. Durante toda a dança, os pares permanecem com os braços dados. Com a mão desocupada, a moça segura a saia, e o homem dobra o braço, nas costas, à altura da cintura. Na primeira parte, levam o pé direito à frente, as pontas quase se tocam, o peso fica sobre a perna esquerda. Com o calcanhar apoiado, a meia planta se ergue para os movimentos pendular, começando pela direita. A perna que sustenta o corpo faz ligeira flexão, seguida de tensão, cada vez que a batida acontece. Depois, começa-se pelo pé esquerdo. Na segunda parte, acontecem giros com os pares alançados e comprimentos. E agora, vamos falar da dança shot, que também pode ser chamada de shotes, shotis ou pisadinha. É um ritmo musical binário ou quaternário. É uma dança de salão de origem centro-europeia. É um ritmo ou dança muito executado no forró. De origem alemã, a palavra shot é uma corruptela de scotch. Uma palavra alemã que significa escocesa, em referência a pouca escocesa, tal como conhecida pelos alemães. Conhecida atualmente em Portugal como shotiça, o shot foi levado para o Brasil por José Maria Tossaint em 1851 e tornou-se apreciado como dança da elite no período do segundo reinado. Daí, quando os escravos negros aprenderam alguns passos da dança e acrescentaram sua maneira peculiar de bailado, o shoti caiu como gosto popular com o nome de shotis ou simplesmente shoti. Se tornou uma dança muito versátil e pode ser encontrada com variações rítmicas, desde o extremo sul do Brasil, que ficou conhecido como shoti gaúcho, até o nordeste do país. Nos forrós nordestinos, por isso, podemos facilmente encontrar variações dentro dessa dança. Dança búguio, que também pode ser chamada de búguio. Uma dança típica do Rio Grande do Sul, com origem por meados do século XIX. Na cidade de São Francisco de Assis, no oeste, em ritmo de dois a dois, cujos passos lembram o andar de um macaco búguio. Daí a origem do nome da dança. Era uma dança realizada em pares, compostos por peões e chinas indígenas, sobre qualquer som musical da época. No início do século XX, já era dançado ao som de gaita de botão, mas ainda não como dança social. Na década de 1950, o búguio foi aprimorado por arranjos de gaitas apianadas e, na década de 1960, passou a ter letra própria, enfocando a presença do macaco búguio, no contexto da letra. Atualmente, o búguio é uma dança de salão e deu origem a grandes festivais, como Ronco do Búguio, em São Francisco de Paula, ou Ecoerência do Búguio, em São Francisco de Assis. E agora, vamos falar da dança racheira. Uma dança popular na Argentina, Uruguai e no Brasil. É uma das danças nacionais e polacas que são originalmente cantadas e dançadas. E há três tempos, com uma característica acentuação no segundo tempo, através da Alemanha, espalhou-se na Europa, nos meados do século XIX, fixando-se em Paris, centro cultural da época, se encarrega de difundir a nova dança, já com características modificadas. Chega ao Brasil ao que se parece após a pouca. É a primeira rancheira de sucesso do Rio Grande do Sul, nos anos de 1930. Era de procedência argentina, intitulada Mate Amargo. Hoje, a rancheira é muito popular como dança e música de fandango. Cria-se também, no Rio Grande do Sul, duas variantes de passo para dança de salão. A moda da fronteiriça, que também pode ser chamada de rancheira valseada, e a moda cerrada, que também pode ser chamada de rancheira puladinha. Há ainda a rancheira de carreirinho, versão de xote carreirinho e da mazurca. Dança, marcha, que também pode ser chamada de marchinha. A marcha que marcou a época da marcha do nosso país, o famoso Oabrialas. Composta por Chiquinha Gonzaga para o rancho carnavalesco Rosa de Ouro, em 1899, inspirada pelo ritmo marchado utilizado pelos negros, quando o desfilavam, se requebrando pelas ruas. Um dos ritmos colaboradores para as danças de pares enlaçados foi o One Step, criado nos Estados Unidos no final do século XIX e início do século XX, que logo a seguir, veio influenciar as danças de salão brasileiras. No sul do Brasil, a marcha tem maior aceitação nos lugares onde predomina a colonização alemã. E agora, vamos falar da valsa. Ao Brasil, este ritmo chegou por volta de 1816, quando era muito dançada no primeiro e segundo império, e esta acabou caindo nas graças do povo. Para o sul, a valsa foi trazida pelos imigrantes alemãs, e assim foi como outros ritmos e ganhou características regionais, tanto na música quanto na dança. A dança é praticada em festas como casamentos, aniversários, nos bailes de sarais, entre outros. E agora, vamos falar da dança milonga, uma dança popular no subúrbio de Montevideo, em Buenos Aires, no final do século XIX. É canto e dança do tipo de rabaneira e do tango andaluz. No Rio Grande do Sul, a milonga foi introduzida ao som da viola que acompanhava os pagedores. Logo em seguida, outros instrumentos musicais foram sendo adaptados a este ritmo. A milonga gaúcha lembra os passos de tango e é bem mais lenta e romântica. Ela pode ser dançada de três formas, ravaneirada, seguindo os passos de vaneira, tangueda, dança do ritmo de marcha, e riogrossense, dança e passos com dois ou um. A milonga origina-se do termo quimbondo milonga, palavras através do espanhol rioplatense milonga. Nas religiões afro-brasileiras, o termo milonga significa feitiço ou sincretismo. E agora, vamos falar das danças do Paraná, começando pela dança Curitibano. O Curitibano é uma dança de roda praticada aos pares, conhecida especialmente no município de Campo Largo. Ao ritmo da música tocada em gaita, as quadrilhas cantam declarações de amor, despeitos e ciúmes. Os rapazes tiram versos, as moças respondem e os casais vão dançando. A encenação só termina quando todos os pares estiverem cantados. Essa dança também é um tipo de fangango. Dança quebra-mana. Essa dança também é conhecida como queira-humana, muito popular no Paraná. Sua execução é sapateada, valsada e acompanhada por palmas. Dança de pares, compostas por homens e mulheres em duas fileiras opostas. Integra o baile do fangango no sul do Brasil. Possui uma parte cantada à viola, enquanto os dançarinos dão passos graves em humilde arremedo de minueto. É uma parte para bater pé, avançando e recuando em fileiras, semelhante ao karatê. Essa dança tem origem do antigo fangango. Dança nyo shiko. Uma dança popular, o nyo shiko, é uma dança também originária do fandango, mas tida como nascida na marinha paranaense. Formados em rodas, os pares volteiam e sapateiam ao som de violas e do canto dos violeiros. A assistência acompanha a dança com meneios e trajeitos do corpo. Pessoal, além dessas danças, também são populares no Paraná. Fandango, que traz à tona essas outras danças que explicamos acima. Também o pau de fitas, dança de São Gonçalo, congada e boi de mamão, que representa o bomba meu boi. Sobre todas essas danças, nós já explicamos em um dos nossos vídeos anteriores. Se você não assistiu, eu te convido a ir lá assistir. E agora, vamos falar das danças do estado de Santa Catarina. Começando pela dança do vilão. É uma das danças que faz parte do folclore de Santa Catarina. São diversos componentes. Balizadores, batedores e músicos. Ou seja, é semelhante ao que é dançado no estado de Goiás. E o que já falamos nessa volta ao Brasil, com as danças populares. Com os bastões, os integrantes realizam batidas e giram entre si. O movimento proporcionado pelo vai e vem dos bastões, deixa a coreografia mais interessante. E por último, vamos falar da dança Balainha. Que também recebe o nome de Arcos Floridos ou Jardineira. Que é a dança onde os casais seguram arcos floridos. Balainha é uma dança observada no litoral de Santa Catarina. No ciclo junino, antes das apresentações de pau de fitas. Quando dando abertura à dramatização do boi de mamão. No início, os pares em fileiras fazem movimentos ondulantes. Passando, hora por cima, hora por baixo, dos arcos dos demais pares. Formam depois, grupos de quatro pares. Em que, em círculo, intercruzam seus arcos no alto. Armando assim, as balainhas. Nessa posição, dão voltas completas para a direita e depois para a esquerda. No final, desmarcham as balainhas. E retornam à posição inicial. Com os movimentos sincronizados e em sequências. A dança, geralmente, é representada por um grupo de moças. Bom pessoal, aproveitando que eu acabei de citar as danças pau de fita e boi mamão. Também são danças praticadas em Santa Catarina. E além dessas, temos outras danças que citamos no vídeo das danças populares do sul. Ou seja, todas essas danças pelas quais falamos aqui. Fazem parte de um grande conjunto cultural. E assim, encerramos a nossa jornada pelas danças populares do Brasil. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Como assim dos outros também. Fazer esse conteúdo dá um grande trabalho para nós da Fábrica de Cultura. Se você curtiu, por favor, não esqueça de dar aquele like. Deixar aquele comentário maneiro para apoiar o trabalho das Fábricas de Cultura. Não deixem também de se inscrever nas nossas outras redes sociais. Fábricas de Cultura ZL. E até a próxima! Fábricas de Cultura ZL. Fábricas de Cultura ZL. Fábricas de Cultura ZL. Fábricas de Cultura ZL. Fábricas de Cultura ZL.